Depois fui para o Brasil. O Brasil, eu sempre escolhi um projeto que pudesse ser medido, um projeto que pudessem alguém se fazer. Então, eu vi a tecnologia e voltei para cá e formei vários professores, né? Os professores foram mencionando os aulas em várias instituições. Depois, eu notei que a demência era satisfatória e o que os detalhes que eu esperava era correspondido porque os meninos que praticavam xadrez, na verdade, eram os meninos das quadras da honra em várias instituições. E então, eu formei a academia de xadrez de Barense. Nesse momento, deixa eu dizer em primeira mão que o nosso projeto vai dar emprego a muitos jovens. Então, numa primeira fase, vamos empregar 700 jovens. Como? Nós trabalhamos com uma cubana, né? E aí, eu também, já viven essa realidade de informação. Nós já acabei, mesmo, de se facilitar, né? Erikson, falou no início desse projeto e que realmente teve a ideia desse projeto na Rússia. Uma das coisas é quando se leva e tal trabalho angulano para fora é esse contato que os angulanos têm, então, com outras culturas, com outras pessoas. Como é que foi, pelas mulheres vezes, esse contato tivesse com outros atletas xadrez? Bem, eu saí já daqui com muita habilidade de xadrez, claro, porque eu treinava 8 horas por dia. Eu não sei logo. É, bem, não. Eu me recordo em 2000, onde vocês nem sabiam o que é Angola. Falavam logo a África, África, África. Mas depois, não, porque, 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 estava com um campeonato. E estava em cima, muito em cima. Então, vocês olham pra mim, exatamente. Mas quem... Pois, o bom interesse acaba por vir ao cima. Exatamente. Mas não sou. Eu acho que é muito diferente de nós quando saí para a parte de África. Nós nos equivocamos um pouco. Vem trazer os conhecimentos acarretados. Voltamos falando de roupa, de coisas... Diversas. Não muito, no meu ver, não muito construtiva, né? Eu não. Eu, pela casa sempre foi um jovem muito observador. Eu observei como é que eles lá trabalham a disciplina. É uma coisa que eu aprendi muito na Rússia. É a disciplina. As pessoas são muito cedo com tudo o que fazem. Não é? E são... E começam muito cedo. Começam muito cedo. Então, é... Eu tive que... Para poder manter um projeto com mais, eu tive que mudar drasticamente. Pois assim, dizer. Porque também tinha algumas debilidades emocionais. E... Ajudou-te a controlar também essas debilidades que... E não só procurei... Procurei a ver com pessoas. Eu tive o apoio do Augusto Acuia, que teve que dar também agora. Mas sempre tive... Sempre interagi com ele por mensagens. Graças a Deus, ele até fez um vídeo comigo, a dizer que apoia o projeto. É uma das coisas que é mais lei... Exato. Exato.